O meu nome é Ana Lourenço e sou investigadora no Centro de Estudos de Estão e Economia da Católica no Porto. A minha investigação centra-se na regulação, portanto entendida como um sistema de regras, quer regras criadas pelo Estado ou por associações setoriais, quer regras que emergem das interações entre os agentes económicos e portanto estudo o impacto dessa regulação, a influência que tem no comportamento desses agentes económicos. Em termos empíricos, a minha atenção centra-se na comunicação social, no setor da comunicação social, em particular da televisão e dos produtores de conteúdos. Paralelamente, interessam-me também iniciativas de autorregulação no setor da grande distribuição. No que diz respeito ao estudo destas mecanismos de regulação, tenho trabalhado com colegas do Reino Unido e portanto feito investigação, digamos que cross-cultural, o que é particularmente enriquecedor.